foi mais romper, talvez, o bloqueio dela, né? Que ela achava que ela não ia conseguir, enfim, tocar e cantar. Enfim, depois de um tempo, um bom trabalho a gente fazendo, mas foi um trabalho longo, um trabalho extenso de ritmo, de coordenação motora, enfim, várias coisas que chegou o momento que ela conseguiu tocar e cantar, e acho que nem ela acreditava. Falei, olha aí, Marisa, você tá tocando e cantando, né? Mas aí eu expliquei, né? Tudo isso foi possível, por isso, né? Começou com o método certo, trabalhando separadamente várias coisas, né? Trabalhar o ritmo, depois trabalho o canto. Eu jogo isso como se fosse um como se fosse um bolo, sabe aqueles bolos de casamento? Né? E são várias camadas, né? Então a gente tem a estrutura ali, né? Aquilo que vai manter a base, ou como se fosse uma casa, né? Talvez, né? Você não vai começar pelo telhado, né? Não tem nem vai querer fazer o telhado. Primeiro é o chão, né? Você faz toda a estrutura e aos pouquinhos você vai colocando o telhado, né? E no final que você vai colocar a coisa mais refinada, né? Ali, né? Uma janela bonita, enfim, um jardim bonito. E é isso, né? Você tem que primeiro começar com uma estrutura muito boa e depois as coisas vão se somando naturalmente. E aí